Eu nunca pensei em estar no meio de uma verdadeira... Olha só que mar de água. Só sabe que tem que ir, né? Dentro de uma embarcação, realmente. E me deixo levar, né, meu amigo? Com todo cuidado e toda cautela. Olha só que mar de água. Complicado, né? De Teresina. Em dia de chuva. Muito complicado. Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu estou fazendo esse vídeo com movimento. Por quê? Para fazer um pouco diferente das vezes anteriores. Estou aqui na sala de leitura Amália Souza, em minha casa, no município de Altos. É um lugar que eu gosto demais, mas demais mesmo. E hoje eu quero falar de novo sobre as enchentes em Teresina. É lamentável, porque é um fato que se repete todo ano. Todo mundo sabe que vai acontecer e ninguém faz nada. Quer dizer, algumas pessoas fazem. A Prefeitura de Teresina tem feito. Mas a Prefeitura de Teresina não pode fazer sozinha. Antes eu gostaria que você deixasse aí o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. E nós vamos falar sobre esse assunto aí das enchentes de Teresina. Bom, aqui é uma grua. Você pensa que é um pau de selfie, mas não é não. É uma grua. Ela aumenta. Vou mostrar para você como ela vai até... Como se fosse quase que um drone. Só não está esticando mais porque eu preciso aqui do... Não é um microfone ainda, sem fio. Mas ela pode ir bem alto. Vai como se fosse um drone, tá? Quando tiver o microfone sem fio, a gente pode fazer um drone aí para... Aqui mesmo na sala de leitura. Mas bem, pessoal. Lamentavelmente. Desde que Saraiva começou essas andanças dele por Teresina, Teresina, nos idos de 1851, 52, já para criar a cidade de Teresina. Porque quando ele chegou, com 27 anos, ele foi mal recebido em Ueiras. Mal recebido porque tinha um grupo do Simplício de Sousa Mendes, deputado provincial, médico muito famoso na província do Piauí, e fazia oposição sistemática. As escolas abandonadas, a província abandonada, a saúde abandonada. Ele era médico e a gente sabia do que estava falando. O presidente só quer saber de passear pela província, pega a carruagem oficial e fica andando para cima e para baixo. Tinha um jornal lá de oposição. E era ripa no presidente Saraiva. E realmente o presidente Saraiva era só andando mesmo. Ia Jaicóes, Valença, vinha para cá, para a Vila do Puti. Vila do Puti, que é a antiga barra do Puti, né? Fortificação que foi formada no combate aos índios putis. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha um objetivo pré-delineado, que era encontrar um lugar para fazer, para fundar uma nova capital. Devido ao fato de o Eira ser situado lá naquela região central, praticamente isolada do resto do país. E aí ele recebeu uma determinação do imperador fundar para tirar o Piauí, a província, do atraso e do isolamento. E aí ele andava. E aí o pessoal, que era mentalidade atrasada naquele tempo, como parece que ainda estão hoje, não entendia. O que é que ele fez? Continuou, não se importou com as críticas, chamou o pessoal para conversar. E alguns lá daquele período, deixa eu puxar mais para perto aqui, pessoal. Ele chamou o pessoal para conversar e dizia, olha, pessoal, vamos conversar. Até mesmo alguns ficaram renitentes. E aí ele comprou, olha, está comprando aí o Simplício Mendes, comprou outros mais e tal. Ele conseguiu adesão para a causa dele, trouxe o pessoal, fundou, conseguiu aprovar, a Assembleia aprovou. Claro que teve alguma... O adjutório não foi também à toa. Ele teve aí... Ele deve ter melado a mão de algum daqueles deputados. Mas ele conseguiu, aprovou, trouxe Terezinha para a Chapada do Curisco. Por quê? Porque lá na Vila do Poti era uma região sujeita a inundações. Ou seja, Terezinha nasceu sob o signo das águas. Inundações, doenças de veiculação hídrica, alagamentos, mortes, perdas materiais, gente que perdia casa, perdia móveis, perdia tudo. Então o que é que ele fez? Recuou uma légua, mais ou menos, uma légua e meia, e encontrou ali o Largo, aquela região belíssima, que ele chamou de Largo da Bandeira. Por quê? Porque ali ele fincou o mastro fundamental da cidade, que é ali na Praça da Bandeira. Depois Praça Marechal Deodoro, mas todo mundo só chamava mesmo Praça da Bandeira. Antigamente era o Largo da Bandeira. Aí começou a construção, a primeira construção de Terezinha, que foi a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo. Demorou demais. Por quê? Porque era uma região movediça, entendeu? Ali pra construir aquilo ali foi um negócio muito complicado. E tá tudo anotado, né? Tudo anotado. João Isidório França, que era o construtor, anotou tudo. Quer dizer, muitos escravos, mão de obra tremenda, muito gasto a província fez, porque naquele tempo o Estado era responsável pelas construções religiosas. Depois eu vou falar num outro vídeo sobre o problema de Davi Caldas, né? Por que é que ele foi enterrado fora do cemitério de São José? E aí o Estado gastou dinheiro demais com as fundações, com a construção da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. E até hoje a Igreja tem dificuldade pra ser reformada por conta da sua estrutura gigantesca, que é uma coisa fenomenal, formidável. E até mesmo, imagine naquele tempo, 1850, 1851. E aí o Saraiva conseguiu, trouxe Terezinha pra Chapada do Curisco, mas a um custo tremendo. Por quê? Porque além dos alagamentos lá na Vila do Puti, na Chapada do Curisco era questão dos raios. E continuaram os alagamentos. Por quê? Porque depois de tudo foi construindo Terezinha, aquela região ali na beira do Rio Parnaíba, muito baixa. E Terezinha ficou sediada entre dois rios, né? Ficou sediada entre os rios Parnaíba e Puti. E ainda tem um outro detalhe. Ela possui uma série de passagens subterrâneas, passagens subterrâneas das águas. O que ao longo do tempo foi percebido, fendas geológicas. O próprio Rio Puti é fruto de uma fenda geológica. Lá no Ceará, lá na região onde ele nasce, ele é fruto de uma fenda geológica, de acordo com vários especialistas. Eu, inclusive, escrevi um livro, O Consórcio do Crime, que está naquela... Ali, por ali assim. Naquela região ali. Depois eu procuro ali, tá? E vou tentar mostrar o capítulo, onde eu falo sobre isso. Sobre essa fenda geológica lá, que deu origem ao Rio Puti, e elas existem ali, sob Terezinha. Vários afundamentos já aconteceram na região do centro. Casas que ruíram. Teve até um caso, em 1998, de um cidadão que estava na sua sala, que aquela sala afundou. E ele foi chamar dentro. No centro mesmo, na rua... Se eu não me engano, na rua Davi Caldas, teve uma casa também que afundou inteira. Na rua Barroso também. Os mais velhos irão, depois me dar razão. E sentido ao que eu estou dizendo. Por quê? Porque houve, inclusive, proibição das autoridades em relação à perfuração de poços tubulares na região central da cidade, por conta desses afundamentos e dessas fendas geológicas na região central de Terezinha. Bom, mas aí... A cidade hoje é o signo das águas. E as pessoas começaram a ocupar a região das lagoas, as regiões ribeirinhas, mesmo apesar das proibições. E a prefeitura tendo que fazer investimentos. Tendo que fazer investimentos. Começaram a obstruir a passagem das águas, construir nas áreas de lagoas, pedir autorização para desmatar uma árvore, para derrubar uma árvore e derrubar uma centena de árvores, se é autorização. Aqui mesmo, na saída da cidade, vindo em direção aqui à cidade de Altos, para fazer a duplicação, olha a quantidade de árvores que eles tiraram. Aquela lagoa na passagem das águas do Riacho Mandacaru. Aquilo foi um crime ambiental de proporções inigualáveis. Quem é que paga por aquilo? O povo mais pobre de Terezinha. Aí, para completar, naquele tempo ainda do governo doutor Elmano, o Cavendish, trazido pelo senador Círio Nogueira, começou a fazer as obras daquela bicha lá, aquela galeria. Nunca se gastou tanto dinheiro como naquele período lá. Terminou comprometendo o projeto original e até hoje você, para recuperar aquilo ali, entendeu? Quer dizer, como dizia a primeira lei de Murphy, aquilo que começa errado, tende a terminar errado, gente. É a primeira lei de Murphy. Não é os nonatos lá do Ceará, não. Aquilo ali eles copiaram, porque eles não sabem nem, eles acharam em algum desses almanacs de banca de revista e botaram na música. Mas ali é a primeira lei de Murphy. Murphy, o marinheiro da frota americana, ele criou um conjunto de leis daquelas coisas, obviedades, que aparecem na natureza. Ele dizia, ah, aquilo que começa errado, tende a terminar errado. Então, o Cavendish, o vagabundo internacional desses que aparecem nos escândalos do Brasil, começou essa coisa, que tudo quanto é de escândalo horroroso, pavoroso do Brasil, começa no Piauí. Está aí o que aconteceu. Na zona leste, vou mostrar para vocês agora, navegando contra a correnteza. Porque não é aqui, você não está pilotando um carro, você só podia ser uma lancha, o que eu estou fazendo aí. Correndo risco, porque eu tentei entrar numa rua, quando eu entrei na Tomar Estágio para fazer o laço e voltar pela Homero Castelo Branco, eu entrei na Tomar Estágio. Não tinha mais jeito. E deparei com esse manancial, com esse mar de água. Aí peguei o Eustáquio Portela. Saí lá na... Felizmente, consegui sair lá na Homero Castelo Branco. Ali na altura do supermercado. Veja aí. Eu nunca pensei em estar no meio de uma verdadeira... Olha só que mar de água. Complicado, né? Isso aqui é a zona leste de Teresina. Em dia de chuva. Muito complicado. Ai, meu Deus. Você não sabe para onde é que realmente vá. Só sabe que tem que ir, né? Complicado demais. E certa feita me disse o empresário que não compensa investir nisso aqui porque só chove alguns meses por ano, né? E nesse período de alguns meses de apenas poucas semanas. É como se eu estivesse aqui. Imagine só. Dentro de uma embarcação, realmente. E me deixo levar, né, meu amigo? Com todo cuidado e toda cautela. Porque, neste caso, todo cuidado e toda cautela é pouco por demais. Passando aqui na banca do Chagas. Bem na esquina do Pão de Açúcar. E quase chegando na Homero Castelo Branco. Mas que coisa, meu. Impressionante. Então é isso, pessoal. Lamentavelmente, essa é a situação. O que eu tenho a dizer sobre isso aí é que a prefeitura fez uma série de investimentos na zona norte de Teresina. Uma série de investimentos na região sudeste de Teresina. nas zonas onde há áreas de alagamento. Tem programas de acolhimento. Mas isso em diversas administrações. Não foi só na administração do atual prefeito, não. Vem desde os governos de Heráclito Fortes com programas nacionais que foram reconhecidos nacionalmente. O Alferrais. Passando pelo próprio Mano Ferre com essa participação horrenda de Ciro Nogueira e Fernando Cavendish. Que foi parar na Lava Jato. E, infelizmente, é preciso que se diga, não é? Mas está aí. Lamento a profundidade e o tamanho do vídeo, né? Porque tem gente que gosta de pegar visualizações falando sobre vida pessoal, mas ainda tem que falar sobre o fato que é público e notório e merece ser divulgado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se eu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, no sininho e vamos pra frente. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Valeu!